A situação que aconteceu em Capitólio e Minas Gerais, claro, virou um dos principais assuntos das ricas sociais. E uma família inteira, gente, infelizmente, acabou sendo perdida por conta dessa situação toda. A gente vai trazer um pouco da história dessa família, dessas quatro pessoas, um pai, uma mãe, um filho e também um neto que infelizmente perderam a vida na situação envolvendo a Capitólio e Minas Gerais. Antes, um recado rápido para quem não está inscrito no canal, para fazer isso é rápido e fácil. É só clicar no botão vermelho da inscrição. Você me encontra ainda no Instagram, é o arroba jornalista Fernando Borges. Gratidão sempre a você que está aí do outro lado. A informação chega, a gente traz detalhes sobre a questão do Capitólio. Uma família inteira, gente, que estava passando ali um final de semana, que era para ser gostoso. Eles estavam, inclusive, muito animados com esse passeio. A dona Marlene Augusta, de 57 anos, que era casada com o Sebastião Teixeira da Silva, de 67 anos. Eles são pais do Giovanni Teixeira, de 37, que ainda levou o netinho do casal para fazer o passeio. O netinho é o Giovanni Gabriel, que tinha 14 anos. Todos eles, gente, estavam na lancha, que foi atingida pela parte da pedra, que acabou ruindo enquanto eles faziam o passeio. Além dos quatro, a gente lembra que outras seis pessoas também perderam a vida. Muito triste, né, gente? Te encontro na próxima conexão. Tchau. Tchau. Tchau.